Olha, Bibiana chegou a nova hóspede. Meu Deus, ela é o lobo do crepúsculo gigante, vem ver. Não me assusta, gordinho, quero ver. Meu Deus, e agora? Seja bem-vinda, Shana. Somos amigos, tá bom? Não nos coma, obrigado. Leozun tá estranho, parece uma barata tonta andando em círculos. Não vou me mexer, estou paralisado. Não precisa forçar, papai, eu sou um petisco na boca dela. Prometo que vou me comportar daqui pra frente. E se tentarmos conversar com ela? Oi, grande Shana, sou a Bibi. Se quiser, pode comer a Bela. Ok, 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 vamos ser amigas, que tal correr um pouco? Mas vamos tentar não usar as mandíbulas, ok? Um, dois, três, valendo. Um, dois, três, valendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.